A gente fala agora sobre o Rio Paraná, viu gente? Porque o excesso de chuva acima da média nos últimos dias fez com que o nível do Rio Paraná em Três Lagoas subisse acima do normal. A situação deixa as autoridades em alerta. O volume do Rio Paraná em Três Lagoas está acima do normal. As águas avançaram alguns metros à prainha no bairro Jupiá. O excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica mudou a paisagem do local e chama a atenção dos moradores do bairro e de quem vai visitar o Jupiá, ponto turístico de Três Lagoas. O nível do Rio fez com que a defesa civil emitisse alerta. Houve um aumento da água do Rio, provavelmente em virtude das chuvas no sul do estado de Minas Gerais, que são os afluentes do Rio Paraná, e também o aumento da vazante da usina. Nessa semana aumentou para 10 mil metros cúbicos por segundo, segundo o boletim que nós recebemos. Segunda, terça e quarta. Hoje deve estar mantendo a mesma média aí. O aumento do nível do Rio, segundo o coordenador da defesa civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, era esperado para este período. Três semanas, quatro semanas de chuva, não só aqui, mas também na região de Minas Gerais. Isso faz o Rio subir. É o período da cheia. O Rio Paraná, em Jupiá, está tão cheio que a água já chegou até os bancos que existem na prainha do bairro. E o coordenador da defesa civil orienta a população nesse período para redobrar os cuidados, principalmente para quem tem o hábito de tomar o banho na prainha. O Rio Paraná aqui, ele tem uma vantagem. A subida da água é lenta, não é uma subida veloz. O perigo é o banhista. A pessoa que vai tomar banho no rio não conhece o rio. O Rio Paraná é fundo. Ele tem buracos fundos. Ele não tem uma praia comprida igual o Rio Sucuriú. Então, esse é o perigo. Também temos o perigo de arraias ali. No Rio Paraná não tem controle disso. E, infelizmente, os banhistas costumam jogar muita garrafa de cerveja dentro do rio. Elas quebram, porque lá tem muita pedra, e provocam ferimentos também. A região das margens da prainha de Jupiá, segundo o coordenador, não é tão perigosa quanto a região do Porto de Areia. As pessoas tomam banho ali onde tem os restaurantes, é mais tranquilo. Tem um espaço um pouco maior. Entendeu? O perigo maior é onde eles chamam de Porto de Areia. Lá no Porto de Areia não tem segurança. Você andou dois metros, vem um barranco muito fundo. Muito fundo mesmo. Em relação ao Rio Sucuriú, o braço do Rio Paraná, o coordenador da Defesa Civil diz que o volume de água está normal. Eu colitei informações com o nosso voluntário lá, o José. Ele falou que segunda estava com o nível mais alto, mas no restante da semana voltou ao normal. Hoje está até um pouco baixo devido a vazante. Aí sim, diretamente devido a vazante da usina. Devido ao balneário ser um local seguro, apropriado para o banho, muitos acham que o Rio Sucuriú apresenta menos perigo. O coordenador da Defesa Civil alerta que não é bem assim. É bem mais seguro, mas por ser um rio represado, o Sucuriú tem algumas características especiais. Ele tem tocos pontiagudos dentro do rio, então a pessoa tem que tomar cuidado ao mergulhar, ao pular, e ele tem buracos, ele cria buracos súbitos no rio. A pessoa não está acostumada, de repente, cria esses buracos. Em virtude de raízes de árvores antigas que apodreceram, e também tem o perigo das arraias. Também.